Eu vejo que a economia e o mercado é extremamente dinâmico e esse dinamismo sinaliza para o empreendedor uma série de oportunidades. E esse empreendedor atento a esses movimentos, ele realmente vem se transformando e vem gerando novas expectativas de negócio. A gente sempre recomenda que o empreendedor ou aquele que deseja empreender, ele realmente busque o SEBRAE. A época de empreender sem informação e sem conhecimento já passou. A expectativa que nós temos hoje, as perspectivas do novo empreendedor estão muito ligados ao conhecimento, à técnica, à informação e ao planejamento. Então, nós, SEBRAE, temos um ferramental importante para que o novo, o futuro empreendedor possa se cercar de todas as garantias possíveis de informações de conhecimento, levantamento de necessidade, viabilidade do seu negócio, conhecimento do cliente, conhecimento do seu novo público-alvo, investimentos que ele tem que fazer. Enfim, todo um planejamento tático e estratégico do seu negócio, ele sai aqui do SEBRAE com essas informações que vão permitir ao empresário, vão permitir ao futuro empreendedor uma oportunidade de erro menor. Isso faz com que a mortalidade súbita diminua no país.